Fala, talento! Passando, cara, pra te agradecer por 2003. Você foi um cara fundamental na nossa conquista, todo mundo sabe, né? É um ano maravilhoso que tivemos. Nós fomos liderados não só com palavras, mas muitas vezes com seu exemplo. E, assim, foi fundamental pra todas as nossas conquistas. Mas o que fica na minha memória foi em 2001, quando eu chego na Toca da Raposa 1, na Toca da Raposa 1, pra concentrar e meu nome tá no mesmo quarto que o seu. A gente tava concentrando junto. Não sei se você lembra dessa situação, mas pra mim aquilo ali era algo incrível. Algo incrível, porque, imagina, eu subindo junto pro profissional e tendo a oportunidade, a hora que eu chego pra concentrar, vou concentrar com o Alex. Mas eu tenho que te falar uma coisa, aquela noite foi muito longa, que eu não queria nem respirar pra que você pudesse ter uma noite de sono maravilhosa. Que Deus te abençoe, que o seu sucesso possa se estender aí na sua nova carreira. Um grande abraço, meu querido!